Qual o seu propósito de vida? Talvez você esteja se sentindo perdido Sem saber pra onde você vai Como que você mira Carregando dores e mais dores Decepções e decepções Talvez você tenha Dedicado a tua vida ao outro Deixado a dependência e a autonomia A merced do outro E foi se perdendo nesse caminho Tudo nessa terra tem um propósito Os animais tem um propósito As plantas tem um propósito O sol tem um propósito dele E você? Qual o seu propósito? Eu tenho um propósito E algumas vezes eu também fui me perdendo Em relação a esses propósitos Porque eu fui me distanciando Daquilo que eu vim para o mundo Por estar desperdiçando energia Aonde não era o meu local Aonde não era para eu estar E insistindo em coisas que não eram Pra ser minhas Eu lembro que a minha avó dizia assim pra mim O homem busca provas O homem tem a capacidade Tem a capacidade de fazer escolhas E cavar a própria cova Até onde você tem feito isso com você Estamos aqui pra aprender com as nossas más escolhas E eu sei que quando a gente se vê Enraizado, acorrentado Com escolhas ruins Que sugam toda a nossa energia E nos jogam ali naquele calabouço A gente fica sem energia Pra se movimentar e reagir Mas assim como em vários filmes Em vários livros Em várias pessoas Que me inspirou Que já te inspirou A querer reagir A querer escrever um novo livro Uma nova história Tua história do herói Nós precisamos buscar conhecimento Porque muitas vezes Só aquilo que a gente traz na infância Pra vida adulta Somos um pedacinho de todos Que a gente conviveu E quem são essas pessoas? O que elas te passaram? O que elas te ensinaram? Porque a gente aprende Com todo mundo que convive com a gente Com dor Com ideias Filosofias Aquilo que você está absorvendo Muitas das vezes A gente fica nas mídias sociais Absorvendo Como maquiar melhor Como ter uma aparência externa melhor Mas e aquilo que você precisa Reformular dentro de você? Não é uma plástica cirúrgica aqui Não é um emagrecimento Não é estar com uma aparência perfeita E maravilhosa Pra estar bonita para o mundo Se você estiver quebrado por dentro Então é importante A minha vida começou a mudar Quando eu comecei a construir De dentro pra fora Quando eu comecei a fazer A minha plástica estética A minha maquiagem A partir da minha alma Das competências que eu precisava Pra ter uma visão diferente de mundo Porque você não vai mudar E não vai fazer escolhas sábias Se você não buscar o conhecimento E a sabedoria Eu indico esse livro aqui pra você O design da sua vida Não é merchan Que vai ajudar a desenvolver Um pouquinho as suas competências Tá bom? Fica a minha sugestão aí Busque o seu propósito Corre atrás